Gente, são 1h40 da manhã e a minha bolsa estourou. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Relevem que esse vídeo não tá sendo uma grande produção como eu queria que fosse, mas as coisas não são como a gente quer que sejam e não tem como a gente prever muita coisa. E os últimos dias pra mim foram muito especiais, muito lindos, mas muito difíceis, muito incertos. Foi assim, um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções. E aí eu vim contar pra vocês como foi o nascimento do Guilherme. Sim, Guilherme nasceu. E eu gravei algumas partes pra vocês, não gravei tudo porque... Eu não gravo tudo nem no meu dia a dia. Imagina no momento que você tá com dor, você tá com toda a sua atenção querendo voltar dali, querendo ver logo o rostinho do seu bebê. E foi assim. Mas é isso, gente. O que eu tiver de imagem eu vou colocar. O que eu não tiver gravado ou não tiver falado lá na hora eu vou falando agora, tá? Foi assim. No dia 3 de manhã... Lembra do vídeo que eu fiz sobre virada de lua? Que virada de lua influencia? Tem até alguns estudos que falam sobre isso, né? E tem uma forma certa de contar a viragem de lua. Uma das que eu vi na internet era que... Era a nona lua contando da lua que você concebeu, né? Então se você concebeu na lua crescente... Tá lá, nove lua na nona lua crescente... Não, não é nem nasce. Só tô falando isso porque... A nona lua crescente, no meu caso, seria no dia 3 de setembro. E a minha data prevista tava pro dia 14 de setembro. No dia 3 eu já acordei sentindo contrações. Levinhas, porém diferentes. Porque as contrações de treinamento que eu vinha sentindo... A barriga ficava dura. Às vezes doía até um pouquinho as costas. Mas não doía lá embaixo. Essas cólicas que começaram na manhã do dia 3... Doíam lá embaixo onde a gente sente cólica menstrual. Mas bem fraquinho. Acordei já sentindo, mas nem... Continuo seguindo a vida. Era um sábado. E nesse sábado a gente foi na rua fazer compras. As primeiras compras do chá... Com o dinheiro do chá rifa do Guilherme. Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando. Tô com a notinha, tô com tudo direitinho. E aí eu comprei um monte de fralda. Andei muito aquele dia, né? Porque andar faz muito bem pro final da gestação. Então... Andei bastante porque a gente pesquisou preço em vários lugares, enfim. E toda vez que eu senti uma contração eu tinha que dar uma paradinha. Eu até fazia meio disfarçado na rua, assim. Aí eu avisava o Johnny que dava a contração e a gente parava. Mas assim, nada muito forte, nada demais. Aí foi sendo assim. Voltei pra casa normal. As contrações não tinham aumentado nem de intensidade, nem de... Nem diminuído o tempo entre elas. Tava a mesma coisa que de manhã. Chegamos em casa, pedimos um lanche. Pedimos. Foi delicioso o lanche. Era petisco, né? E aí fui dormir. Fui dormir não. Fui ver a televisão porque final de semana eu durmo tarde. Aí deu certa hora. O Johnny virou pra dormir. E aí eu fiquei vendo televisão mais um tempo. Quando deu umas 11 horas começou a me dar um sono. Porque eu desliguei a televisão. E... Fechei o olho pra dormir porque eu tava com muito sono. Só que a contração... Isso na noite do dia 3, tá? A contração começou a aumentar um pouquinho. Ela aumentou... Não tava muito forte. Senão eu logo iria pra maternidade. Ainda mais eu, né? Mas ela tava num ponto que não deixava mais eu dormir. Tava incomodando. E aí eu fiquei acordadinha esperando conseguir dormir. Mas de olho fechado, sem mexer em celular, sem mexer em nada. Gente, são 1h40 da manhã. E a minha bolsa estourou. Por volta de uma hora. Por volta de uma hora, foi? Foi. 1h14 que você me chamou. Aí eu chamei o Johnny e senti saindo um liquidozinho bem pouquinho. Aí eu botei a mão, assim, tava toda molhada. Aí eu chamei ele. Mãe, acho que minha bolsa estourou. Ele já acordou todo assustado. A cara tem... Beleza? Vamos lá, gente. Aí quando eu levantei, foi aquele jarro de água assim. Ai, queria tanto ter tido essa experiência e tive. Agora eu tô indo pra maternidade. Saiu o tampão também, junto. E eu não tava dormindo, porque eu tava com muita contração toda hora. De 10 em 10 minutos. Aí eu não tava conseguindo dormir. Então eu pude... Eu escutei uma hora que eu escutei um ploque. Eu escutei assim, ploque. Aí eu até assustei, assim. Só que demorou uns 5 minutos até começar a escorrer. E agora eu tô indo, gente. Tô com as malas prontas. Ó, eu ia gravar um vídeo pra vocês. Que eu comprei as fraldas. As primeiras fraldas com o dinheiro do Charifa. E... Não vai dar. Agora o próximo vídeo do canal é do nascimento. Do bebê. Olha como é que minha barriga tá. As dores ainda estão suportáveis. Eu não tô contando o tempo que tá vindo, mas tá vindo toda hora. Aí eu coloquei um absorvente, né? Pra não... Ficar escorrendo. Mas toda hora tem que trocar, porque tá encharcando. Bom, gente. Vou lá. Qualquer coisa eu gravo pra vocês, tá bom? Gente, tamo no carro indo. Minha sogra já tava lá comigo. Porque o Johnny foi chamar a mãe dele. Ela ainda nem tava dormindo. E... Fui lá no quarto das meninas. Dei um beijinho nelas. Mas não avisei que eu tava indo pra maternidade. Porque senão elas ficam... Nem dormem, né? E aí minha sogra já tá com a chave lá de casa. Já vai... Né? Só vai... Só vai levar elas pra casa dela quando acordar. Porque é minha cunhada que vai ficar com as meninas. Só que, né? Não vai acordar elas pra levar pra lá. Aí vai ficar lá. Ai, contração. A contração ainda tá leve, gente. Ainda tá assim... Dói, mas... Dá pra suportar. Agora eu acredito no negócio de lua. Porque das outras vezes eu não prestei atenção. Agora ela vai ser uma avó no futuro que preste atenção nas lua dos netos. Quando meus netos tiver pra nascer, eu vou falar assim... Fazer igual sua mãe, que a mãe dele, ela... Ela meio que sabia já. Aí eu vou falar assim, é hoje. Pode notar. Aí vai ser... Eu não sei como é que você tava. Nervoso, querendo rir, chorar e vamos que vamos. Eu tô só que rio. Tô rindo, eu tô feliz. Eu falei tanto que eu queria passar por essa experiência da bolsa estourar antes. Porque da Rebeca... Deu o tempo. Quando nasceu, a médica estourou lá na maternidade. Mesmo assim não aconteceu nada, teve que cesárea. A Manu, a bolsa estourou. Hoje eu tava com trabalho de parto bem avançado. E eu tava no chuveiro, eu nem vi. Aí dessa vez não, foi assim, do jeito que eu queria. Do jeito de filme, sabe? De novela. De falar, amor... Minha bolsa estoura. E eu também, vocês tão vendo, né? Eu não sei se eu vou conseguir gravar o parto lá, que eu não sei como é que é. Mas tudo que eu conseguir gravar, vou mostrar pra vocês. Eu não prometo filmar também, que de repente eu caio. Então, né? Vai saber também. É o primeiro parto que você vai assistir. Não vai desmaiar não, que não te mata. Eu falei assim, os médicos têm que cuidar de mim, do Guilherme, sei lá, desmaiado. Tá bom, gente, tá daqui a pouco. E aí é isso. Chegamos na maternidade, acho que umas duas horas da manhã. Fomos pra sala de pré-parto. Eu fui com medo, porque eu já tinha ouvido relatos... Eu quero fazer um vídeo só sobre a maternidade. Eu quero fazer um vídeo só sobre a maternidade de Nova Friburgo. Nessa altura, as contrações ainda não tinham aumentado. Estavam ainda a mesma coisa desde de manhã. Virou a madrugada, claro. A minha bolsa estourou, sabe que horas? 1h15 da manhã. Eu sei que ela estourou. Eu acordei o Johnny. Falei, que horas são? Ele falou, 1h15. Guardem esse dado. E aí fomos. Então já era madrugada do dia 3 pro dia 4, né? Já era dia 4. Fui atendida lá embaixo por um médico. Que eu já fui várias vezes lá na emergência, né? Um médico que eu ainda não tinha sido atendida lá. Foi muito... Foi muito... Eu não vou dar muitos detalhes pra fazer um vídeo só sobre isso. Mas foi muito atencioso. Fez o toque. Na hora lá... Engraçado, na hora que eu cheguei na maternidade, quando eu sentei no carro, a água parou de descer. Mas quando eu fiquei em pé de novo, começou a descer de novo, muito. Lá no consultório dele, tava descendo, descendo, ele fez o toque. Eu tava com 1,5 cm de dilatação. E fui internada. Eu lembro que foi tudo bem rápido. Fizeram o exame de sangue, fizeram o exame de covid. Do covid, tava tudo certo. Não tô com covid, né? E fui internada. E aí fomos pra sala de pré-parto. Uma coisa que eu tinha pedido a Deus também, pra algumas pessoas pode parecer bobeira, mas tudo que eu pedi, Deus fez. Deus fez acontecer. Eu pedi muito que eu queria ter essa questão da bolsa estourada em casa. Aconteceu. Outra coisa que eu pedi, eu falei assim, com Deus, é... Eu gostaria que o Guilherme viesse na virada de lua. Loca, ele vinha antes, mas... Na virada de lua, dizem que a maternidade enche, porque são muitos partos. E eu falei com Deus, eu não queria que estivesse muito cheio, não. Quando tivesse o Guilherme, porque é mais... É um monte de gente pra dar atenção, então, sei lá. Cheguei lá, só tinha eu, na sala de pré-parto, de madrugada, maternidade vazia. Pelo menos lá embaixo, né? Não tinha ninguém pra... Não tinha ninguém pra ser atendido na emergência, não tinha ninguém pra ganhar neném naquela hora. Cheguei lá na sala de pré-parto. E aí... São muitos profissionais lá na maternidade. São muitos. É muita gente diferente. São várias enfermeiras. Na hora que eu ganhei, tinham duas médicas. Cada hora vinha uma. Elas iam... Vinha uma, vinha outra. Vinha uma, vinha outra. Elas sempre as duas. E fui, fizeram o cardiotoco, né? Que é um exame que... Eles colocam um aparelhinho em cima da sua barriga pra ver se... Pra ver os batimentos do bebê, se ele não vai entrar em sofrimento fetal, alguma coisa assim. Se eles alteram durante as contrações. Foi colocado. Detalhe, gente. Eu fiz ultra na sexta-feira, antes. Eu fiz ultrassonografia no dia 2. E na ultrassonografia o Guilherme tava com... Eu lembro... Eu ainda não peguei o laudo. Mas o médico falou que ele tava entre 3,2 kg e 3,4 kg. E o tamanho tava entre 47 e 49 cm. Tá? Voltando agora. Aí fiz o cardiotoco, tudo certo. Fiquei uma hora com aquele negócio na barriga, tudo certo. E aí veio... Uma enfermeira... Umas duas ou três. Eu gravei algumas coisas lá. E aí me orientaram. A questão do chuveiro. A questão da bola. A questão da caminhada durante as contrações. Dos exercícios e tudo. E isso tudo de hora e ir lá comigo, né? Porque é o que eu falei com vocês. Na gravidez das meninas. Não lembro de terem deixado entrar acompanhante na hora do parto. Eu tava lembrando depois que nem assim no... No pós-parto não podia ficar com o celular lá dentro. Assim quando você ficasse internada lá. Depois ganhou o neném. Ficou lá dois dias. Não podia usar celular. Eu lembro. As mulheres usavam o celular escondido. Eu não levei o meu. As coisas mudaram muito, sabe? Pelo menos onde eu ganhei foi assim. Aí fui, fiz os exercícios. As contrações foram aumentando, aumentando. A médica veio, fez o toque. Tava com quatro centímetros. E as horas passaram muito rápido. Quando a gente viu já tava amanhecendo. E aí depois a médica veio de novo. Tava com seis centímetros de dilatação. Quando tava com seis. Indo pra sete. Começou a doer muito. Começou a doer muito. Acho que foi na hora que ela colocou o citocina. Porque tava um pouco devagar. A bolsa já tava rompida há bastante tempo. E a dilatação, não sei. Acho que acharam que tava um pouco devagar. Ou é porque não tava ritmada. Eu tava monitorando no aplicativo. Ainda não tava pegando o ritmo. Tava assim, com intervalos diferentes. Então colocaram o citocina. Mas ela colocou pra pingar muito devagar. Basicamente pingava uma ou duas vezes a cada minuto. Era muito devagar mesmo. Se você ficasse olhando assim. Você achava que nem tava pingando. E aí começou uma dor tão grande. Eu sei que quando vinha contração. Eu falava pro Johnny fazer massagem na minha lombar. Passar a mão na minha lombar assim ó. Porque ajudava um pouco a aliviar a dor. Aí eu falava. Tá vindo. Aí ele vinha fazer massagem. Fazer massagem. Fazer massagem. Fazer massagem. Aí tinha hora. Que eu fazia assim. Aí ele achava que era pra parar. E ele parava. Só que quando ele parava. Vinha uma dor tão grande. Eu ficava com raiva. Porque ele parou. E eu. Aí eu comecei a ficar. Comecei a ficar brava. Aí a enfermeira falou assim. É assim mesmo. Isso é o momento que você vai mais ter que ter paciência. E eu já tinha lido sobre isso. Que quando a mulher começa a ficar estressada no trabalho de parto. É quando tá bem perto. E eu ficava com raiva. Porque toda vez ele fazia a mesma coisa. Eu fazia assim. E ele parava. Eu já tinha avisado que não era pra parar. Aí ele parava. E ele ria. Não sabia se ria. Se chorava. Aí eu ria também. Eu tô rindo assim. Porque eu tô. Eu não posso rir muito forte. Que dói. É... Aí depois. Quando tava pra 6 pra 7 centímetros de dilatação. Eu não tava aguentando mais a dor. Era muita dor. Era muita dor. Eu falei. Gente. Eu não lembrava. Que o parto da Manu. Foi bem mais rápido, né? Esse demorou muito mais tempo. E aí eu não lembrava que era aquela dor tão forte. Eu lembrava que era forte. Mas eu perdi a coragem. Eu queria muito parto normal. Vocês sabem, né? Mas eu perdi a coragem. Eu fui lá. Enfermeira. Chama a médica pra mim. Que eu quero parto de cesárea. Pelo amor de Deus. Aí a enfermeira foi. Tá bom. Pera aí que eu vou chamar. Gente. O pessoal lá. Foi um... Foi assim... Foi um sonho. Foi tudo muito perfeito. Todo mundo. A gente foi atendido nesses dias que eu fiquei lá por várias pessoas. E todas elas se trataram com muito carinho. Com muita atenção. Com muito cuidado. Foi perfeito. Foi perfeito. Não tem nada pra falar de ruim. E aí ela falou assim. Tá bom. Pera aí que eu vou chamar a médica. Não deu menos de dois minutos. A médica tava lá. Você quer falar comigo? Eu falei assim. Doutora. Pelo amor de Deus. Não faz a cesárea. Que eu não tô aguentando. Era muito a dor. E eu a corajosona. Ela pediu cesárea, né? Aí a médica falou assim. Deixa eu te fazer um toque pra ver se tá evoluindo. Aí ela fez o toque. E eu torcendo pra não tá evoluindo. Pra eu poder ir pra cesárea. Pra parar a dor. Ela falou assim. Nossa, você já tá com nove de dilatação. Não. Vamos fazer mais um pouco de exercício. Você vai conseguir. Aí eu. Não. Não quero conseguir. Aí. E o Guilherme. Lembra que eu falei com vocês que ele tava alto na barriga? Ele não tava encaixado? Não tava encaixado. Não encaixou. Ele não encaixou em momento nenhum. Ele chegou a hora de sair. E saiu. Não encaixou. Ficou um tempo lá encaixado. Depois saiu não. Na hora que eu tava fazendo. Uma das últimas forças pra ele sair. A médica tava acompanhando. Ele ainda tava lá em cima. Então foi assim. Aí tá. Nove centímetros. Continuou. E aí. Aí eu fui pra banqueta. Que é um banquinho que fica no chão. A médica senta na frente num outro banquinho. O Johnny sentou atrás. Que aí ficou me dando apoio aqui atrás. Então foi ele atrás. Eu encostada nele. A médica na minha frente. Eu sentada numa banquetinha no chão. Que é uma das formas de parto. Hoje em dia. Que ajudam mais. Porque a gravidade ajuda. Porque você deitada. Inclusive numa hora ali. Que eu já tava com nove centímetros. E eu ainda tava deitada. As contrações começaram a se passar. Então vinha uma muito forte. E demorava um tempão pra vir outra. Depois quando eu fui pra banquetinha. Que eu sentei. Que o corpo tá assim. A tendência do neném ir pra baixo. Aí começou uma atrás da outra. Aí já começou a hora de fazer força. Já chegou a hora expulsiva do parto. Que é aquela hora que você sente vontade de fazer força. E nessa hora que você sente vontade de fazer força. Não fazer força. Dói mais do que fazer. Isso é uma coisa que eu não lembrava. Se vem. Na hora que vem a contração forte. Se eu não fizer força dói mais. Agora se eu fizer dói. Mas dói menos do que se eu não fizer. E aí eu fazia força. E eu comecei a fazer força. E eu fazia assim ó. Aí a médica. Você tá fazendo força no lugar errado. Eu lembro que eu fiz essa força umas duas vezes. Foi suficiente pra ficar. Dois dias com a garganta doendo. A médica falou. Você tá fazendo força no lugar errado. Não faz força aqui em cima. Faz força lá embaixo. Como se você quisesse fazer cocô. E assim eu fiz. E aí vinha uma em cima da outra. Aí não tinha mais intervalo. Aí ela veio. Força, força, força. A Guilherme saiu. E aí essa hora eu acho que a gente não tava gravando mais. Como é que a gente tá lá ganhando a neném gravando. Só se tivesse outra pessoa só pra fazer isso. E aí o Guilherme saiu. E ela botou logo no meu colo. Foi um parto muito humanizado. Nessa hora tinha um monte de gente na sala. Nessa hora já tinha chegado uma gestante também pra ganhar a neném do lado. Mas ela ainda não tava na fase ativa. Então ela tava lá só acompanhada. E já tinha umas 10 pessoas dentro da sala. Entre pediatra, enfermeira, doula, médica. Só lá em cima de mim. E aí o Guilherme saiu. Ela botou no meu colo. Ele todo escorregadinho. Eu com medo de deixar cair. Coisa mais linda da minha vida. E eu lembro que eu botei a mão no cordão umbilical. E ele não chorou. E aí a média cortou o cordão. E escolheu ele no meu colo. Aí ele foi pego, né? Pra fazer as coisas lá rapidinho. Foi bem rápido. E eu aqui. Aí me colocaram na maca de novo. E daqui eu conseguia ver ele. E ele não chorou. E eu fazia assim. Aí o Johnny. Nosso bebê, amor. Por que ele não tá chorando? Só que quando ele foi colocado no meu colo. Eu senti os batimentos cardíacos dele. Eu sei que ele tava respirando. Mas ele não chorava. E eu assim. Doutora, por que ele não chorou? Aí ela falou assim. Calma, ele não chorou. Mas ele tá bem. E aí furaram ele pra fazer exame. E ele não chorava. Não sei o que. Fizeram vaca pra lá. E ele não chorava. É. Mas aí eu fiquei preocupada com isso. Aí a médica me costurou. Porque eu tive laceração. Então tive que fazer vários pontos. E nasceu. Meu príncipe Guilherme. Meu filho homem. Que veio depois de duas meninas. Ele veio com 3,385 kg. É o peso exato que a Rebeca nasceu. O mesmo peso. Porém ela nasceu pequenininha. Por isso ela nasceu gordinha. E ele nasceu com 51 centímetros. Grande, né? Ainda mais pra mim que sou pequena. E foi isso, gente. Passei mais várias coisas lá. Depois disso. O susto não passou. Assim que ele não chorou. Ainda tiveram mais sustos depois. Mas aí isso fica pra um outro vídeo. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Que mandaram energia. Que mandaram boas vibrações. Eu fiquei... Essa parte da internação eu vou fazer em outro vídeo. Senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas eu fiquei muitos dias internada. Não falei que eu tinha ganhado o Guilherme. Porque eu não tava com psicológico pra falar nada. E ainda tava muita coisa muito incerta. Ele foi pra neonatal. Ele ficou na incubadora. Eu não pude pegar... Trocar uma fralda nos primeiros dois dias. Eu não senti nem como se eu tivesse acabado de ter neném. Porque eu não tinha o meu neném. Eu tava lá internada sem o meu neném. Sabe? Mas isso fica pra um outro vídeo. Tá bom? É isso. O Guilherme nasceu dia 4 de setembro. 3,385kg. 51cm. E esse aí é o guia que vocês viram. Tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Onde eu vou contar como foi depois que o Guilherme nasceu. Tá? Um beijo. E até a próxima. Ah, depois é... Tem muita coisa pra fazer, gente. Eu tenho que refazer o sorteio. Eu tenho que mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá. Com o dinheiro do Charif. As primeiras coisas. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu peço paciência pra vocês. A gente vai fazendo tudo isso com paciência, tá? Não vou deixar de fazer nada. As meninas ficaram na minha sogra. Tá? É, isso tudo eu falo no outro vídeo. Tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.